Dark Souls 3, Los Caballeros del Zodíaco, Alma de Soldados, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4 e mais novedades em uma volta por América Latina com Bandai Namco. Empieza agora Bandai Namco Now, número 11. Olá amigos, eu sou Marge e está começando Bandai Namco Now. É um episódio muito especial porque é a edição número 11 de nosso programa. E hoje eu vou mostrar tudo sobre a série de eventos exclusivos para a prensa que Bandai Namco fez para a América Latina. Os eventos se fizeram em México, Brasil e Peru para que a prensa local pudesse jogar de primeira mão os maiores lançamentos de Bandai Namco. da mesma forma que o faz a prensa estadunidense. Foi um evento completamente dedicado para a América Latina. A América Latina. A América Latina. Ivan Chapela estuvo em México e teve uma conversa muito interessante com o equipo de Bandai Namco. Mírenla. Marge, como estás? Estamos aqui desde México, Bandai Namco Latam PR Tour 2015. Estamos começando o viaje por aqui. Vamos a ter uma sessão especial em que vocês vão poder ouvir o que se faz depois de um evento. Quando temos eventos de PR, eventos de medios, nos juntamos entre todos os da organização e platicamos como nos foi, que planos temos. Então vamos falar um pouco. Vamos agora. Denny, podemos falar um pouco de qual é o panorama general que vamos ter para os próximos eventos que vamos ter na América Latina? Bem, nós estamos aqui na América Latina, em México, e estamos fazendo um grande evento. Nós trouvamos um monte de produtos que estamos mostrando. Hoje, estamos concentrando em animais. E aí, nós mostramos a Saint Seiya, Soldier of the Soul, Naruto Build, Digimon para a primeira vez. Nós temos Dragon Ball Z, Xtreme Buda Den na 3DS. É um monte de gamete de nossos jogos, e nós temos mais para vir. Dark Souls 3, nós temos Sword Art Online. É um grande alineado que nós trouvamos aqui. Nós adoramos vir aqui para mostrar os jogos para os mídios e para a comunidade. O que você sentiu por primeira vez na América Latina? O qual foi a sua experiência? E também acho que você trouxe uma surpresa para nós, né? Conta-nos. Eu não sei... É minha primeira vez, mas também é a primeira vez para Dark Souls 3. So, coming fresh off, winning Gamescom Best RPG. Nós temos Dark Souls 3, para a primeira vez, hands-on, aqui. E o que eu posso dizer é que eu amo ver todos os jogadores jogarem. Como eu já disse antes, é incrível. 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 Até a isso, nós também temos Digimon. É uma grande IP. Eu estou muito feliz por trazer aqui. Sabe, muita gente gostou de localizar. É a primeira vez que nós temos a hands-on na América Latina, também em Mexico. Os fãs foram muito receptivos. E quem não gosta de Digimon. Eu acho que o tema mais recorrente na América das últimas 3 ou 4 anos e a peticão mais importante que temos tido é a localização. Bem, você está certo. Nós estamos realmente focados em virar aqui durante os últimos 3 ou 4 anos, se lembram quando pensamos em virar aqui. E desde o dia 1 de virar aqui, todos os fãs e a pressa jogando essas grandes franchises de anime, eles estão dizendo que realmente queremos as vozes. Nós precisamos essas vozes, e naquela época, foi tipo, ok, nós estamos aprendendo como vocês estão aqui. É ótimo ver a passion, como Denny disse e Mark. É ótimo ver a energia. E agora que nós temos o potencial, como podemos dar o jogo para os fãs com a melhor experiência possível? E, claro, ter o idioma dos personagens naturais, ter os subtítulos, que é o que nós fizemos primeiro, para dar os fãs com essa experiência melhor. Os caballeros do Zodíaco, como Naruto Shippen e Ultimate Ninja Storm 4, ambos jogos, que são os primeiros jogos na história da Banda Napco, que nós temos localizado com os vozes latino-espanhols e os vozes brasileiro-portugueses. Isso é um grande passo para nós, e agora que nós temos, assim, que nos entregam sobre o que os fãs pedem do dia 1. Kati Ares, a pessoa indicada para platicarmos um pouco o que queremos fazer, o que queremos fazer em Latinoamérica, qual é a estratégia de este viaje e o que queremos fazer em um futuro. Onde vamos? Este é definitivamente o ano para a Banda Napco na América. Nós, há três anos, nos pusimos essa meta de crescer, de avançar, de prestar atenção, mas definitivamente este ano estamos concretando essas coisas. A maior e a mais importante é, por suposto, o doblaje ao español latino, o doblaje ao português, mas também lançamos as redes sociais. Parece ser algo super sencillo, mas nós não tínhamos como Banda Napco nenhum contacto directo com o fãs em Latinoamérica. E desde fevereiro, finalmente, temos um contacto, temos recebido um feedback genial, e eu quero aprovechar esta oportunidade para agradecerles a todos aqueles que se toman o tempo de colocar like, de comentar, de ver os trailers. Nós, quero que sepan que, ao marxo do time em México e do time que temos no Brasil, porque é um time local que maneja as redes sociais, nós, em San José, em California, estamos lendo os comentários, estamos escutando o que os fãs nos querem. Nós vamos despedirmos, vamos tratar de invitar a todo mundo a que vivam a experiência Banda Napco, e também porque já vai llover, então vamos para caer a chuva. Marge, regressamos contigo, porque senão nos mojamos. Bye, bye. Não se mojen. Obrigado, Ivan. Sempre é bom ter informações como esta, de primeira mão. O que também é bom, é ter as vozes originales em Os Caballeros do Zodíaco, não o creen. Não deixem de participar em nossas redes sociais, e deixar seus comentários e sugerências, porque sim, funciona. O usuário, Maverick99forever, dijo esto, Marge, estás bien hermosa, una diosa brasileña, me gustan mucho tus mejillas, e que hermoso vestido traes, hermosa. Ah, muchas gracias, Maverick, ustedes son geniales. Agora, e também, Ivan Briones comentou, Para quando será o estreno de Digimon para o Playstation 4 para Latinoamérica? Muito bem! Digimon Story Cyber Sloth chegará para PS4 a principios do próximo ano. Quando se acerque a fecha, eu os volverei a avisar por aqui. Vamos aprovechar para descobrir um pouco mais sobre o evento em México. Que les parece? Os periodistas que jogaram os jogos pela primeira vez nos dieron sua opinião sobre esses lançamentos. Miren! Sword Art Online é um jogo de RPG de aventuras com um estilo muito baseado no anime. É um RPG, mas não é tão complexo como outros RPG por turnos. Aunque sim tem uma influência japonesa, é mais parecido a jogos tipo Zelda, que qualquer jogador, que não tenha experiência, pode chegar e começar a jogar. Mas o maior atrativo é sua história. É muito bom ter um RPG clássico, ou que seja muito apegado ao clássico. Eu acho que o forte seria que, gráficamente, é muito similar ao anime ou como se fosse na caricatura. É um jogo divertido. O nível que provamos do Demo agora é... se sente muito bem. Digo, é difícil, porque é como um simulador, então é difícil acostumbrá-se. Mas quando agarras a onda, já agarras as curvas bem fácil. Se puder provar, é bastante bom, eu noto bastante innovador. A velocidade de ataque, eu acho que é bastante fluida, se adapta bastante ao mando. É bastante intuitivo. Eu sempre fico fan dos jogos de Naruto, justamente porque os combates são muito dinâmicos. Você dá conta que é parte de um episódio, é parte de uma caricatura. Basta ver os ataques especiales para darte conta que é apenas um observador dentro de um episódio. Os combates visualmente são maravilhosos. Qualquer, qualquer que nunca em sua vida tenha tocado uma série de Naruto, eu acho que se vai sentir atraído por isso. E, sobre todo, que este toca, obviamente, todos os arcos dentro da mesma história do anime. Genial! Eu também pude ver tudo isso de perto. Todos os jogos inéditos. Mas você deve estar perguntando, onde está Dark Souls 3? Você pensou que eu ia esquecer o maior lançamento do ano? Claro que não! Eu fui ao evento em Brasil e falei com o Mark Religioso sobre o grande AAA. Olha a entrevista! O que você pode nos contar sobre o novo Dark Souls 3? Oh, todos os favoritos aqui. Dark Souls 3 está vindo de novo, vindo o melhor RPG at Gamescom. E eu estou muito ansioso para trazer isso aqui para as pessoas que possam ter uma experiência hands-on. Dark Souls 3 está quase chegando um nível iconic em termos de franchise em geral. É conhecido por sua grande e muito relente de gameplay. Mas, ao mesmo tempo, é muito adictivo. Muitas coisas no jogo são muito difíceis. E a história é um pouco obscura para seguir. Mas isso também é um charme de From Software em Miyazaki. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Mas, cada vez que você morre, você aprende algo novo. O que faz cada batalha e cada vez que você derrota um inimigo ou um inimigo mais satisfatório. Filosófico, né? Sim, sim, sim. Wow! Estou emocionada por jogar esse jogo até o final. Allá no evento, ninguém conseguiu matar o grande jefe. Você acha que poderá? Chicos e chicas, o que você gostou do programa de hoje? Deixem seus comentários aqui embaixo dizendo o que opinam. Eu me quedo por aqui. Les mando um beijo e nos vemos no próximo Bandai Namco Now.